O terreno de 5.400 metros quadrados, última área verde da Avenida Paulista, esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, já abrigou um casarão, a Vila Fortunata, entre 1903 e 1972. Foi ali que nasceu a artista plástica Nazaré Tiollier. Ela é filha de René Tiollier, advogado, escritor e intelectual, um dos principais articuladores da Semana de Arte Moderna, em 1922. Eu nasci aqui, então me lembro quando eu era pequena, correndo por aqui, pulando a horda, enfim, os brinquedos antigamente eram diferentes de hoje. A área vai se transformar em parque e a prefeitura quer homenagear o ex-governador Mário Covas. Mas Nazaré Tiollier, apoiada por artistas, escritores e moradores da região, iniciou um movimento defendendo que o parque leve o nome do pai, René Tiollier. Porque eu acho que não é justo. Eu admirava o Mário Covas, votei nele, gosto muito do neto dele e tal, mas eu acho que é injusto, tem muita coisa já em Mário Covas. A nossa cidade vem crescendo, vem crescendo sem memória e nós precisamos lembrar daquelas pessoas que fizeram a nossa cidade. É uma justa homenagem a quem foi um mecenas no início do século passado da cultura brasileira, especialmente da paulista. Foi um grande incentivador na semana de 22, amigo dos artistas da época e assim se manteve durante toda a vida. Nós precisamos resgatar um pouco da nossa história e nomeando aqui Parque René Tiollier, vão querer saber quem foi e o que ele fez e eu acho que ele merece isso. A história do terreno tem relação direta com a família de René Tiollier. Começa com a vinda para o Brasil do francês Alexandre Honoré Tiollier, pai de René, no final do século XIX. Instalado em São Paulo, foi proprietário da primeira casa especializada em livros importados da França. Construiu no terreno a Vila Fortunata, utilizada no início como casa de campo da família Tiollier. Nós participávamos dos almoços de sábado, que era uma tradição na família. E, evidentemente, a garotada ficava para o final da conta lá. Uma mesa grande, com todos os tios, o pessoal que vinha normalmente do interior também, e participava do almoço. Morei aqui com o meu pai em 70, 71 e 72. Aí sim, aproveitando tudo que existia de bom aqui da vila. Afinal de contas, poucas pessoas do Largo São Francisco podiam proporcionar festas tão interessantes quanto eu, já que tinha aqui uma casa bastante grande e com muita história. Essa que é a verdade. A casa era linda por dentro, mais por dentro até do que por fora. A gente não imaginava tanta coisa. A casa era lindíssima, muito bem frequentada. Vocês já devem ter lá visto o painel da turma que frequentava. Durante 55 anos, entre 1913 e 1968, o casarão de número 1853 da Avenida Paulista foi residência de René Thiolier. Durante esse período, a Vila Fortunata foi palco de decisões que abalaram a sociedade paulistana da época, como a participação de intelectuais na Revolução Constitucionalista de 1932, reuniões para a fundação do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, além de uma grande parcela da Organização da Semana de Arte Moderna de 1922. Artistas como Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti frequentaram assiduamente a Vila Fortunata para reuniões de trabalho e festas. O importante é o que esta área deve ser para a cidade de São Paulo. Ela deve marcar um período importantíssimo da cultura em São Paulo, que foi a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna existiu porque René Thiolier esteve, junto com algumas outras pessoas, atrás desse movimento. René Thiolier não foi só um articulador da semana, mas o seu principal patrocinador. O que a história não registrou com destaque, mas que consta nos registros do mais importante movimento artístico do Brasil, está neste texto, escrito de próprio punho por René. Fui, por sugestão de Paulo Prado em Graça Aranha, mais do que um animador da semana. Fui seu empresário. Basta dizer que o Teatro Municipal me foi cedido, a mim, por Alvará de 6 de fevereiro de 1922, pelo então prefeito da nossa capital, o saudoso doutor Firmiano Pinto, que muito me distinguiu com a sua amizade. Consegui ainda, de outro amigo meu, senhor doutor Washington Luiz Pereira de Souza, presidente do Estado, que seu governo custeasse uma parte das despesas com a hospedagem dos artistas e escritores que vinham do Rio. Além disso, organizei um comitê patrocinador da semana, composto dos senhores René Tiollier alugou e pagou do próprio bolso o Teatro Municipal, como mostra este recibo, para que ali pudesse ser realizado o evento. Esta foto histórica mostra o Mecenas da Semana de 22, juntamente com o grupo que imortalizou a história das artes plásticas no Brasil. O René Tiollier foi uma figura muito importante para as artes em São Paulo e no Brasil. Ele foi um dos patrocinadores do movimento de 22, da arte moderna. Foi da Academia Paulista de Letras. Ele foi um dos, junto com o meu avô Altino Arantes, eles construíram a sede da Academia Paulista de Letras. Ele e a família é que preservaram essa área verde maravilhosa aqui no centro de São Paulo. Primeiro que eu sou arquiteto, então para mim a Semana de 22 do Dr. René foi uma peça muito importante. E segundo, porque meu pai nasceu aqui, minha tia nasceram aqui. Então a gente tinha uma ligação muito forte com o Dr. René, com a família até hoje, com o Alexandre e tudo. O abraço simbólico ao parque realizado no dia 1º de julho de 2008 marcou a luta pela preservação da memória paulistana, reivindicando a justa homenagem ao antigo proprietário e morador do terreno e nome importante para a história da cidade de São Paulo. Eu acho que é super importante a preservação da memória. Acho que a gente tem que lutar até a última instância para conseguir reverter esse processo. Nós apoiamos sim o nome de René Tiollier, do qual viveu aí até 1968. De 1905 a 68, 55 anos. Nada mais do que preservar a memória de São Paulo e reverenciar o que foi René Tiollier para São Paulo, para o Brasil, o que ele fez pela cultura, pelas artes e tudo o que ele representa para a memória paulistana, paulista e brasileira. Eu tenho um projeto de lei que eu apresentei, é o projeto de lei nº 434, barra 08, que pede a mudança do nome de Mário Covas para René Tiollier. Por quê? Porque a gente se baseia, inclusive, numa lei municipal que busca que os logradouros públicos, os nomes dos logradouros, sejam vinculados às pessoas que têm uma ligação muito grande com o logradouro. Então esse movimento, acho que o prefeito Kassab vai ter o bom senso de denominar essa praça de Praça René Tiollier. Com árvores remanescentes da Mata Atlântica, o bosque só está preservado por interferência de Nazaré e Alexandre Tiollier, filhos de René. Quando venderam a propriedade, exigiram que as mais de 200 árvores fossem preservadas. É por isso que, em pleno coração da Avenida Paulista, em pleno século XXI, ainda existe um bosque. Eu acho que é uma justiça que esse parque seja René Tiollier. Não é mais nada do que isso. Ninguém está fazendo nada de especial. É um registro importante para a cidade e essa luta de minha tia, Maria Nazaré de Carvalho Tiollier. Filha de René Tiollier tem que ser seguida, não só pela família, como por todos que estão e por todas as pessoas que moram em São Paulo. Nada contra o governador Mário Covas. Eu, pelo contrário, sempre fui uma pessoa que respeitei muito o governador. Mas acho que aqui, na Avenida Paulista, nesse chão em que se lutou, inclusive que se conclamou os paulistas para a Revolução Constitucionalista, porque daqui desse terreno é que saiu o Batalhão dos 50. Batalhão dos 50 com Júlio Mesquita, Gofredo, Teles e assim por diante. Portanto, é muita história para ser esquecida pela cidade de São Paulo. O prefeito vai ceder, porque ele só conhece a vida de São Paulo.